Acabou a paciência! Calma, moleque, você não quer fazer isso. Eu não quero fazer isso. Você vai falar... O que você vai me falar? Eu quero saber. Não sei de nada do que você está falando. Não sei de nada. Vocês mentem muito bem. Não mentem. Você vai para aqui, pergunta de nome, pergunta de negócio. Cala a boca! Não é de se espantar que eu só esteja no poder a todo tempo. Mas você vai falar o que eu quero. A questão é... Vai ser com ou sem? Emoção! Para que você saiba que eu tenho família. Você tem família? Família, é! E como você olha na cara dele sendo sujo desse jeito? Hein, seu bosta! Fala pra mim. Você vai falar o que eu quero ouvir. Ou a gente vai ter emoção. É com ou sem emoção? Com emoção! Com emoção! É! Para com emoção! Vamos fazer um prato. Se eu me matar, deixa eu sair daqui. Você está morto. Você viver está fora de cogitação. A questão é, será que a sua família vai ter um moço para olhar no caixão ou um buraco? Não fala do meu filho. Não fala do meu filho. O que você acha de seu filho João? Joãozinho vai achar quando o meu filho vai fazer ele com dois buracos no meio da cara. Não fala do meu filho. Não fala do meu filho. Não fala do meu filho. Fala! Francisco! 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 Quem é Francisco? Eu sou o trabalho! Eu sou o trabalho! Eu sou o trabalho. Eu sou o trabalho! Só o trabalho pra ele. Quem é ele? Ele tá... É! Não mente pra mim! Quem é Francisco? Isso é... Da polícia Isso que eu sei O que ele faz da polícia? Ele mexe nas provas Ele mexe nas provas Ele mexe nas provas Só que ele dá uma vida melhor, né, família? Dá uma vida melhor pra sua família Construindo um mundo sujo, bem vestido Seu lixo Tava muito sentido Você vai morrer Você não vai ter tempo Você já é homem morto nesse ano Eu vou matar todo mundo Antes de morrer, eu vou levar todo mundo comigo